Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, o programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje um programa importantíssimo, News Games 293, The Legend of Zelda Tears of Kingdom e One Piece Odyssey. Nós recebemos o código de One Piece Odyssey, inclusive vai ter um DLC de One Piece Odyssey, está na capa do nosso site nesse momento, que inclusive vai chegar agora no dia 25 de maio, o Reunion, DLC aqui bastante interessante, que vai acompanhar esse jogo da Bandai Namco. Eu vou passar o trailer desse DLC e também o trailer do nosso The Legend of Zelda Tears of Kingdom, que provavelmente aí é o Game of the Year. Ah, mas vocês são nintendistas, vocês são isso, vocês são aquilo, não importa, é um dos jogos mais importantes do ano, a nota está altíssima em todos os agregadores de notas, mas vamos ver primeiro o trailer do DLC de One Piece Odyssey e depois vamos ver de Breath of the Wild, vamos lá. O que é isso? Quebra dinheiro! E escolha o흐ista! Tococolo é um O que é isso? vai ter DLC agora no dia 25 de maio e vamos ver aqui o trailer de Tears of the Kingdom, o nosso trailer último trailer que teve só relembrando que é importante aqui pra gente situar esses games vamos lá o 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 pois é provavelmente aí um dos jogos do ano quero chamar o nosso comentarista aqui resenhista tá jogando o jogo e tá mais avançado nele tudo bem paulão como é que você está zelda é mesmo tudo isso boa noite boa noite boa noite olha eu posso te falar que zelda é surpreendentemente um dos melhores portes para pc de 2023 não vamos entrar em detalhe não vamos entrar em detalhe mas no ano onde a gente está enfrentando a gente passou por um marasmo e algumas semanas de jogos ruins portes desastrosos de Redfall e Jedi Fall Jedi Survivor algumas decepções em termos de jogos com alguma expectativa jogos AAA com enorme investimento por trás e que questionam aí o a nova geração de games custando 70 dólares né a unidade de jogo e eu acho que as últimas 72 horas foram uma das assim maior enxurrada de títulos chegando aqui no drops de jogos chegando no mercado muitos índios bombando no momento e eu acho que como a gente não vai ter muito espaço para poder falar deles aqui a gente vai acabar dedicando o tempo do programa a dois os dois jogos o One Piece e o Zelda e o que atraiu bastante a a minha atenção neles enquanto a gente está recebendo mais e mais munição aí mais e mais jogos para semanas que vão anteceder a não é mais para chamar de E3 né mas a carnaval dos games e Pedro qual bom Summer Game Fest né é o Summer Game Fest é que também né outros eventos acompanham é começando pelo One Piece Odyssey você mostrou aí a pontual o trailer de lançamento para DLC agora esse dia 25 é eu vou resumir tudo que eu sei de One Piece não é muito eu assisti um filme que conta a história de um personagem chamado Tony Tony Chopper eu acho que ele é um dos preferidos aí do do pessoal que acompanha o anime mas se a gente não teve o tempo para aprender tudo que há de One Piece no momento eu não vou poder falar que peguei o jogo dominei o jogo inteiro então vou dar as minhas primeiras horas as minhas primeiras impressões e o o que eu estou experimentando de One Piece é uma coisa que eu acho que ficou muito popular com o pessoal que é fã de adaptações de anime para o videogame e aí você tem bastante coisa com Dragon Ball pelo FighterZ você tem os jogos da CyberConnect com Naruto, Tuboruto e muitas sequências disso eu não acho que o One Piece recebeu tanto tanto os games quanto esses dois exemplos que eu dei agora então a minha mas pera você já está pulando para o One Piece? eu estou falando do a gente vai falando do One Piece primeiro não vai? ou vai falar do Zelda? não, não, eu ia pedir para você começar na verdade como a gente passou o trailer do Zelda no final mil perdões, mil perdões não, não eu fui ouvindo assim o que a gente está falando do One Piece calma, calma, calma eu queria que você falasse um pouco que a gente começasse na verdade eu estou divulgando aqui a live nos grupos queria que você comentasse um pouco assim só dando um resumo a OpenCritic está jogando o jogo lá em cima o Metacritic também está elevando o Legend of Zelda Tears of Kingdom como um dos melhores jogos desde todos os tempos existe um impacto que aconteceu com o Breath of the Wild lá em 2017 que foi aquela prévia dos criadores quando eles tentaram recriar o primeiro Zelda e ele de fato ele tem alguns traços que lembram o Zelda original mas ele tem uma atmosfera muito própria um mundo aberto muito próprio um tutorial que é muito interessante que dá uma sensação de liberdade mas o mundo amplo é bem maior do que aparece ali a princípio mas o Tears of Kingdom ele tem um grande dom que é essa questão ele é vertical ele não é só horizontal você tem uma dimensão aí das ilhas que são fruto da destruição desse universo e aí eu queria que você partisse dessa premissa Paulão que eu coloquei aí eu joguei um pouquinho da história joguei um pouquinho da premissa do Breath of the Wild o que que torna Tears of Kingdom tão único? tá então vamos lá existiu quando você lê busca a história de o começo e o final de gerações com a Nintendo e isso acontece bastante você consegue identificar alguns marcadores ali de quando eles tem que lançar o console e quando eles tem que transicionar de um console pro próximo é muito engraçado o que tem acontecido com Zelda porque não só uma das franquias de maior relevância da Nintendo mas é uma que diferente de tantas outras ela sempre mantinha uma distância muito grande da de uma história linear de uma história consequência certo? então existem algumas duologias existem por exemplo Ocarina of Time pro Majora's Mask ou o Phantom Hourglass pro Phantom Tracks acho que é Phantom Tracks do DS Link to the Past Link Between Worlds a primeira vez que a gente tá vendo agora é uma trilogia de jogos que começou com o lançamento do Breath of the Wild depois a gente teve o Age of Calamity que foi lançado durante a vida útil do Switch e agora o Tears of the Kingdom ele chega pra baixar as cortinas e falar galera é isso que esse console tem pra dar porque o tanto de possibilidades o aprofundamento das mecânicas as camadas de gameplay que tem nesse jogo é uma coisa doida e eu posso falar assim que as minhas primeiras impressões foram até um tanto mistas porque eu fiquei ok Breath of the Wild ele solta o Link ali no grande platô e você tem que fazer uma série de de shrines de altares pra poder liberar o equipamento pra poder ir pro jogo principal Tears of the Kingdom começa com o Link aparecendo eles chegando nessas ilhas flutuantes onde ele precisa realizar quatro altares pra poder conseguir o equipamento necessário pra poder ir pro mundo principal do jogo solucionar o problema e então a impressão inicial ficou uma ficou uma coisa meio caramba será que eu vou jogar Breath of the Wild de novo? e agora que eu já coloquei pelo menos umas seis quase oito horas de jogo o que eu posso dizer é ele é muito mais do que ele aparenta e eu acho que a Nintendo ela resolveu capitalizar de uma forma que as pessoas não estavam esperando em cima do sucesso do Breath of the Wild porque como eu comentei com Resident Evil 4 acontece bastante isso você tem você vai pegar aquilo que o jogo é e vai expandir pra todos os lados o Breath of the Wild ele faz isso pra cima e pra baixo então qual que é o chão de habilidades do Link? agora ao invés do do Stasis das bombas ao invés do 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 que ele segurava pra poder mexer as coisas agora você tem é um conjunto de habilidades que é muito mais coeso sabe como algumas funcionam e ela elas são muito mais ah oferecem uma quantidade de verbos ah muito maior ah do que você inicialmente espera e eu vou falar elas respectivamente você tem a Ultra Hand que você usa pra poder mover mexer as coisas de lugar assim como pra juntar itens ah itens do mundo né você tem o acende que o Link ele pega qualquer superfície plana acima dele e ele faz um um avanço vertical e você tem aquele paradoxo no começo do jogo que assim né pô tô preso no lugar usa acende que provavelmente você vai se livrar de uma encrenca né exato e aí que tá você tem muitas muitas soluções pra pra diferentes problemas do jogo diferentes conflitos ah eu vou falar que eu vou ah ah não acho que é um spoiler mas na área inicial do jogo você enfrenta um um golem chamado o flux construct que é um robozão feito de cubos e esse robozão ele tem três formas ele pode ser um humanoide ele pode ser um cubo e ele pode ser um um eu ia falar um disco voador mas a real é que ele é um quadrado voador que ele flutou sobre a arena e nas três formas dele você pode usar as diferentes habilidades do Link pra poder ah não só navegar o espaço como também ah lidar com esse bicho lidar com esse monstro ah ah bastante variado você pode usar a Ultra Hand pra desmontar ele e revelar o ponto fraco você pode usar o Ascend por exemplo pra atravessar partes dele e poder chegar subir das pernas até a cabeça e acertar o ponto fraco direto com a arma você pode usar o o o Fuse pra pegar partes dele e transformar em acessórios pras suas armas enquanto você tá batendo nele então ah tudo isso vir uma coisa ah ah muito mais orgânica ali no jogo ah isso sem falar então das construções dos ingredientes tá é é é lembra de mais uma coisa que eu quero comentar agora o Breath of the Wild inicialmente ele tinha um sistema de ah comidas e e ingredientes que você colecionava né ah coisas que você podia comer partes de monstros que você podia transformar em elixir e o jogo ele parece pegar essa mesma ideia e expandir pra todos os outros sistemas do jogo então armas agora são ingredientes ah elementos do cenário também são ingredientes pra outros outras coisas que você pode construir ah então então o o o o loop do jogo ele é muito parecido com o Breath of the Wild ah as ações que o jogador executa ali as coisas que o jogador faz são muito diferentes ó eu posso chamar a atenção pra pra pergunta do Nicholas Bocci Bocci é Bocci Bocci perdão é preciso o recomendado jogar Breath of the Wild antes do Tears of the Kingdom eu vou falar que não é você não precisa jogar o Breath of the Wild porque a a história de Zelda não é uma coisa muito complexa ah Ganon é um cara mau ele vai ah bagunçar o coreto e aí Link e com a ajuda de Zelda os dois precisam arrumar um jeito de poder superar esse grande mal e essa é a história de quase todos os jogos da franquia então não tem muita coisa pra elaborar aí o onde eu acho que talvez a resposta talvez a resposta certa pra essa pergunta seja a seguinte né você tá afim de gastar horas entendendo aquele mundo se a sua resposta for afirmativa você vai ter uma boa experiência provavelmente eu acho que se você quiser saber da vou dar um exemplo aqui por exemplo o Age of Calamity que é o jogo do meio né que conta a história antes do Breath of the Wild o Age of Calamity é um jogo que é um musou é um jogo onde você gerencia é um jogo de estratégia em que você gerencia é personagens no campo de batalha e você tem que coordenar as ataques pra poder superar os desafios do jogo eu não acho que o tipo de jogo que me atrai ele é um jogo que ele tem tanto quanto se não mais lore mais história do universo desse universo de Zelda do que o próprio Breath of the Wild então assim se você realmente quiser saber a história dos personagens que existem dentro do do Tears of the Kingdom assiste o vídeo sabe não é obrigatório você jogar os jogos eu acho que a se você pegar pela experiência de Zelda quando não só esses três jogos mas todos os jogos da franquia Zelda e você perguntar pra uma pessoa por onde eu começo alguns vão falar Ocarina of Time Ocarina of Time é um jogo de 64 tem uma galera que vai falar não tem que jogar o Link to the Past Link to the Past é um jogo de Super Nintendo então a eu acho que o melhor jogo de Zelda pra você começar é o jogo que você tem vontade de jogar você tem que olhar pra ele e falar legal é isso que me atrai então é é isso que que vai te dar uma ideia do mundo dos personagens porque a atmosfera ainda é a mesma a a caracterização dos personagens ainda é a mesma sabe o Link é o cavaleiro a Zelda é uma 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 espécie de sacerdotisa e o o o Ganon ele é um bruxo do mal então o o ele não mexe essas peças muito de lugar e por isso eu acho que a história apesar dela incluir algumas coisas sobre a a fundação né o que tá muito é que é muito mostrado nos trailers essa essa é uma descida essa é uma a uma visita as catacombas de Hyrule eu acho que o jogo não demanda esse 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 conhecimento você não precisa e pesquisar e saber da lore e visitar Wikipedia não nada disso pega o jogo joga e se divirta que é algo que o jogo realmente quer que você faça porque com todas as mecânicas com os personagens com os desafios a gente tá vendo agora uma propaganda de Valorant obrigado o o que o Tears of the Kingdom realmente quer que você faça é a deixa com esse playground de inimigos e ferramentas e encontra ali a sua principal diversão que é o forte do game o combate ele é o combate ele é mais mais exigente mas se você quiser pegar o jogo para se divertir só brincando com as ferramentas de construir robô ou bonecos alguns deles eu acho que o twitter é até uma boa fonte aí de inspirações para a galera que tá pensando em aproveitar o que o jogo tem para oferecer vai fundo não precisa completar a quest não precisa fechar os templos esse mais do que mais do que tudo eu acho que o o Tears of the Kingdom ele quer que o jogador ele use o tempo dele ali para você explorar o que você quiser explorar a a Nintendo ela fez um você mostrou o trailer de lançamento mas se a gente tiver espaço eu queria que você mostrasse uma um outro trailer que é sobre um homem que ele ele leva a sua vida ali a sua rotina e ele chega em casa e ele desembala o jogo pega o comercial de lançamento aí ó esse aí eu achei ele sensacional a gente tem som? ah não é não 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 O que é isso? Vamos lá Vamos tentar isso Muito bom, né? Oh Muito bom. Yes! Uau! Nintendo Switch. Play. Connect. Muito bonita a propaganda mesmo. Sim, eu acho que, bom, enquanto comercial, eu acho que esse aí vai levar alguns prêmios lá na frente, porque como eu estava conversando isso entre amigos, para vender a experiência do Zelda, a Nintendo sabe que ela não pode competir com o mercado que atende na sua maioria, a galera que tem os seus 12, 13, 14 anos. Eles sabem que esse pessoal está jogando outros jogos, está jogando outras experiências, e eles não têm como competir com esse mundial de jogos, com essa disputa entre o público. Então, eu acho que parte da estratégia dele está sendo exatamente pegar um pouco do lado da criatividade, do pessoal que é do Minecraft, do pessoal do Roblox. O Carl falando que ele achou que a esposa ia jogar com o cara no final. Cara, eu acho isso uma sugestão muito gostosa, porque ele ainda é um jogo que você pode jogar no Passa Controle, que, de novo, é sobre você experimentar. Do tipo, travei nessa parte aqui, o que eu faço? Aí deixa a outra pessoa pensar uma outra solução. Porque isso é uma coisa importante de dizer, né? Mais do que o Breath of the Wild, esse é o jogo em que as soluções criativas estão postas na mesa, né? Exato. E como eu dei o exemplo do Robozão lá atrás, você pode pegar e engajar com o combate do jogo, e usar de força bruta para poder derrotar os inimigos, essa é uma estratégia completamente válida, mas todas as ferramentas que você adquirei no início do jogo, você também pode usar para ter uma vantagem e anular qualquer desafio. Pode ser construindo uma máquina que... Na minha última jogatina, eu peguei uma espécie de Roomba e eu armei ele com dois lança-chamas e um foguete, um disparador de raios, e eu só joguei ele no meio dos inimigos e deixei o robô fazer o resto. Eu nem mexi uma palha ali. Da mesma forma, você pode usar a fusão entre armas e itens do seu inventário para poder criar não só armas mais potentes, mas armas mais espertas. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma espada e um bastão. Eu posso... E isso o jogo, ele introduz de uma forma bem interessante, que ele quer que você junte essas duas armas e use elas para poder lutar contra um robô maior. Se você amarrar a espada na ponta do bastão, você cria uma lança, o que é meio óbvio. Mas se você fizer como eu fiz e errar a sequência e colocar o bastão na ponta da espada, o que você acaba gerando é uma espada com alcance muito maior. Então, mesmo que o resultado tenha sido indesejado no começo, mais pra frente eu aprendi a usar aquilo e... Falei, nossa! Tá aí uma coisa que eu não esperava que o jogo me ensinasse, sabe? É aproveitar aquelas oportunidades que ele oferece. Eu ainda tô há muito tempo de... Eu preciso botar mais dezenas de horas aí no jogo pra realmente experimentar toda a profundidade e tudo que ele tem pra oferecer. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte. Uau! É, isso também. O Zelda Tears of the Kingdom, ele... Tá colocando... Toda a proposta do Switch de você ter um console de mesa, ter um console portátil, ter uma coisa pra poder mostrar pros amigos e compartilhar essa experiência. E... Eu não acho que ele vai agradar todo mundo. Eu não acho que esse jogo é o jogo que vai quebrar... É óbvio que ele vai quebrar um recorde de vendas, porque ele é um jogo de altíssima relevância no Switch, mas ele nem de longe vai competir com jogos como Elden Ring, por exemplo. Ou, sei lá... Mesmo Call of Duty, em termos de número. Então, a Nintendo precisa procurar outras avenidas pra poder transformar isso numa experiência que não só vai ser extremamente lucrativa pro Switch, mas vai representar o que eles podem fazer com o console, certo? O vídeo que você tá mostrando aí da comparação da Digital Foundry, eu acho que ele deixa bastante claro que também a gente tá chegando num teto técnico do Switch. Ele... Em partes onde você tem mais objetos ali, o console, ele sofre um bom bocado. Então, se você tá esperando uma experiência de 16 quadros, lisinha, resolução 2, 3, 4K... Esse não é um jogo pra isso. Eu acho que também a Nintendo sabe disso e não é uma experiência que eles estão... Eles vão polir onde eles puderem polir, mas... Tem certas coisas que você só não consegue mais fazer sem alterar os componentes do videogame. Certo? E... Por agora é isso. São impressões extremamente positivas. Eu acho que quem não gostou do Breath of the Wild provavelmente não vai gostar desse jogo também. Mas eu convido todo mundo a dar uma chance porque se existe um problema nessa indústria sobre você iterar sobre o mesmo produto de novo, de novo e de novo, e você acabar tendo o mesmo resultado, eu acho que, como você pode falar, por exemplo, é todo o portfólio da Ubisoft, eu acho que o que a Nintendo fez aí é uma coisa muito rara em termos de expandir as mecânicas e buscar a expressão do jogador ali dentro daquele jogo. Você está mudo, P? Muito interessante, Paulão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Acho incrível o jogo. Achei Breath of the Wild incrível. Acho que na época, se eu não me engano... Ele saiu um pouco depois, né? Mas era a época dos jogos de mundo aberto. A gente teve Horizon Zero Dawn na época, nós tivemos o Witcher 3, nós tivemos o Metal Gear Solid The Phantom Pain, e são todos os jogos que eu acho incríveis, mas acho que o Breath of the Wild tem um brilho muito peculiar, acho que entrou uma outra propaganda aqui. Deixa eu tirar. Não, não entrou outra propaganda. Na verdade, é outro vídeo. Mas eu vou tirar o vídeo aqui rapidinho, vou substituir por outro daqui a pouco. Mas uma fadiga que eu sinto é a seguinte. Eu senti isso muito em Metal Gear Solid V Phantom Pain, e eu sinto com jogos de mundo aberto, que eu acho fantásticos. Eu tenho muito pouco tempo para jogar videogame, eu acho os recursos incríveis, eu acho jogos que dão um aproveitamento de tempo muito incrível, mas eu sinto falta de jogos com aquela história bem tradicional, começo, meio e fim, ou focado em determinada... determinado lado do enredo, ou determinado tipo de gameplay. Eu não ligo de existirem algumas limitações. Quando você falou a respeito do Tears of Kingdom chegar num teto, acho que é um teto talvez gráfico, ele não é o gráfico mais pesado que existe, mas ele está no limite ali do Nintendo Switch. Ele está chegando num teto também de construção de mundo, acho que chega num ponto que fica meio que inviável. Para onde eu vou expandir isso aqui, entendeu? Eu vou botar para fora do planeta daqui a pouco, né? Não dá... Se eu chego no ar, se eu crio plataformas no ar, se eu crio... É aquele nível complexo de mundo, por exemplo, que a gente tem no Mario Galaxy. Embora seja um jogo linear, ele tem aqueles mapas em forma oval que traz um certo desafio do ponto de vista do design. Você não acha que está faltando um pouco um Zelda mais as antigas, como foi o próprio Ocarina of Time, ou como é muito bem, um jogo que é favorito da maioria dos fãs de Zelda, que é Majora's Mask. Majora's Mask é um roteiro muito fechado, muito focado, num estilo muito peculiar de contar a história do Link. Ele até é um jogo do Zelda bem menos Zelda do que os outros Zeldas. Ele trata muito pouco da Princesa Zelda. Ela não está no jogo, na verdade. Ela não está no jogo, você fala sobre o herói do tempo só. E é a pior timeline, inclusive, do herói do tempo, que é a timeline da morte ali. Você sente a falta de uma história um pouco mais linear nesse universo de Breath of the Wild? Ou a alma do jogo é essa mesmo? Você brincar com as liberdades que estão colocadas no cenário? Eu entendo a preocupação. Eu acho que a Nintendo fez a questão de variar a fórmula do jogo da propriedade Zelda e tentar transformar em alguma coisa mais flexível. A gente teve vários jogos que exibiram algumas possibilidades aí. Você teve, por exemplo, do que eu já falei, o Age of Calamity, que é um jogo que é muito mais focado em combate, ao remake do Link's Awakening, que é... E eu gostei muito dessa comparação do Nicolas aqui, a comparação de amor e sexo. O remake do Link's Awakening, que também tem uma porção onde o jogador pode criar seus próprios mapas de calabouço. Até o jogo que foi criado pelos criadores de Crypt of the Necrodancer, que é o... Eu não lembro agora o nome do jogo, mas é um jogo de ritmo de Zelda em que você usa a Link, Zelda e a personagem do Crypt of the Necrodancer para andar por Heruli. Em termos de história, mesmo... Vamos dizer que você vai jogar o Tears of the Kingdom e vai fazer um caminho bastante linear do começo ao fim da história do jogo. Eu ainda acho que você vai meio que bater com alguns obstáculos, porque meio que para solucionar os desafios, os quebra-cabeças, você precisa dessa experiência de estudar o mundo e os seus elementos. Eu acho que se você quer uma experiência mais linear, como era Ocarina of Time, como foi o Majora's Mask logo depois, esse jogo pode acabar frustrando um pouco, até pela... Você pode ver, a interface dele é uma coisa que é muito fácil de você navegar, mas também é muito fácil de você se perder. Então... Esse é um comprometimento que o próprio Tears of the Kingdom, ele está disposto a sacrificar a paciência do jogador em algumas partes para poder te recompensar em outras. Mas você não acha um pouco que a indústria está se perdendo? Eu estou querendo problematizar isso mesmo. O Sandbox, ele surgiu como uma... uma cultura... Ele é uma cultura muito lucrativa, né? A gente vê o caso de GTA comercialmente, não tem nada semelhante. É um jogo de 2012 que ainda gera lucro de milhões para Rockstar em 2023. E não é à toa que eles demoram para lançar o próximo título. Mas a indústria não está um pouco viciada nesses jogos em que ao invés de você contar uma história... E não estou dizendo que não é o caso de Tears of Kingdom. Em Tears of Kingdom você conta uma história, literalmente. Mas a gente não está se perdendo um pouco em mecânicas. Eu falo isso até porque pegando o jogo que mais me fez me perder e eu não zerei ele até hoje por causa disso. O Metal Gear Solid 5. Ele é um... Ele é um jogo interessante. Tanto que tem gente fazendo vim de ensaio dele até hoje. Mas eu acho que ele é um ótimo exemplo de como um sandbox pode se perder um pouco. Porque o roteiro dele é bem mais ou menos. E às vezes você fica pensando se cortar algumas coisas não seria um acabamento melhor para esse jogo. E aí eu pergunto. Eu acho que não é o caso desse Zelda. Mas não é o caso da Nintendo pensar em um Zelda em que você conte uma história? Desenvolvimento de jogos de alto perfil de jogos AAA envolve você ter que buscar na garantia de lucro você seguir algumas tendências. É por isso que a gente acaba vendo muito... A gente viu muito na questão de loot boxes agora com Battle Pass e design de levels inclui a questão de mundos abertos. é sempre aquela a questão do não é porque você pode que você deve. Então eu acho que realmente tem jogos e jogos que lidam com isso de uma forma muito diferente. Se a gente pegar todos os exemplos que você deu aí do Horizon Zero Dawn que a franquia Horizon é uma que pegou muitos elementos emprestados do Breath of the Wild eventualmente na sequência do Forbidden West. A franquia Souls obteve aí um resultado muito bom com Elden Ring e eu vou aproveitar deixa e eu vou criticar um bocado porque a Rockstar ela foi pioneira com GTA na época do 3 do Vice City e do San Andreas mas eu vou falar que eles estão até um pouco ultrapassados desse aspecto porque se você pegar jogos como Red Dead Redemption 2 que ele é absurdamente detalhado em termos de mundo aberto mas que ao mesmo tempo ele acaba segurando a mão do jogador de um ponto em que o jogador ele perde qualquer agência ele não pode se expressar de qualquer forma. tem bastante vídeo sobre isso inclusive em que no momento que você está andando de carruagem se você o jogo dá uma orientação ali que é meio dúbia e se você vira anda sabe meio metro para fora do caminho que o jogo está quer que você siga ele já falha a missão e joga o jogador para o checkpoint lá atrás. Então eu acho que você olhar para a fadiga do mundo aberto e falar ah o mundo aberto é um problema não acho que a forma como a gente pode superar isso o problema da indústria em si é olhar para uma opção olhar para uma coisa que dá dinheiro e falar ok a gente vai fazer isso até exaurir essa fonte até exaurir esse recurso porque vou de novo falar dos jogos da Ubisoft os jogos da Ubisoft eles são de uma extrema qualidade e também ao mesmo tempo eu gosto de chamar eles de um design agressivamente medíocre porque eles encontram algo que dá certo algo que é popular para os seus jogadores eles tendem a ampliar isso pelas franquias então o que deu certo no Watch Dogs deu certo no Assassin's Creed deu certo no Rainbow Six ao ponto que no Rainbow Six não no Ghost Recon e aí de repente todos os jogos quando você pega ele para jogar quando você pega ele para experimentar o mundo os personagens a história tudo tem o mesmo sabor então eu sempre fico interessado em ver por exemplo que não só alguns nomes específicos no mercado propõem de fazer com o mundo aberto mas o que acaba acontecendo quando você mistura quando você entra com diferentes gêneros de jogos por exemplo a gente teve entre aspas mundos mundos abertos porque eram mundos muito menores em escala e muito menos complexos mas você teve coisas como experimentos como Evil Within 2 como Resident Evil Village que tinham ali ambientes que você podia explorar iniciar a sua exploração em diferentes lugares e o jogo ia te jogando ali desafios diferentes eu acho que Zelda teve aí uma um o portfólio de jogos da franquia Zelda no Nintendo Switch ele é uma coisa bastante variada ao ponto que se você pegar só o Breath of the Wild e Tears of the Kingdom você pode achar que eles fizeram mais do mesmo mas aí você pega o remake do Leak's Awakening você pega o jogo de ritmo você pega o o Muzou lá o Age of Calamity e eu não ficaria surpreso por exemplo de ver no futuro uma um filme do 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 universo de Zelda que aí realmente não tem muito o que você pode fazer ali se não falar da história ele de Super Mario né então as portas estão abertas pra isso é falar que é provável que a gente vai ver um filme de Zelda nos próximos anos talvez não seja o caso mas nunca diga nunca muito bom essas são as primeiras impressões aí de The Legend of Zelda Tears of Kingdom voltaremos a falar dele aliás Paulão a gente vai fazer um programa também aqui sobre o DLC do Horizon eu preciso jogar e a gente também vai abordar essa questão que é bastante importante vamos então e aí você vai ter só 10 minutos pra falar sobre ele One Piece Odyssey vamos lá tá tudo bem eu acho que eu consigo resumir em 10 minutos o One Piece Odyssey ele só voltando lá atrás o que mais chamou minha atenção nele é um jogo que não tem ele é uma das franquias de anime mais populares pela Shone Jump no mundo você tem o que você pode comparar com One Piece eu não sei Jojo, Berserk que talvez Pokémon em termos de sabe tempo que eles levaram pra desenvolver essa história que ainda não chegou no seu fim mas que tá dando espaço aí pra um alguns produtos por exemplo a gente teve One Piece Red ano passado que foi o filme dessa vez a gente tem um jogo e a premissa ela não é muito diferente pra quem tá acompanhando One Piece isso há bastante tempo sabe que quando você vai pegar um OVA você vai pegar um filme você pegar um jogo eles nunca podem fazer a história canon eles tem que fazer filler então o jogo é um pouco disso é você pegar a tripulação do Thousand Sunny colocar nessa ilha misteriosa que aparentemente ela não aparecia em nenhum mapa ninguém conseguia chegar lá de navio e você entra com um jogo de RPG que ele não é tão complexo quanto o que você vê por exemplo com Dragon Quest ou Final Fantasy ou Persona se a gente tá falando de jogos de turno né mas ele usa duas coisas que ajudam muito e eu não cheguei a terminar o jogo ainda mas eu tô bastante animado pra poder experimentar o que cada um dos personagens tem pra oferecer porque os personagens de One Piece eles são muito bem definidos Chopper ele é um médico ele também se transforma em animais diversos o Luffy esse homem de borracha que ele ele tem poderes que parecem simples no começo mas aí ao longo das temporadas ao longo dos arcos ele vai se transformando nesse personagem cada vez mais mais intimidador e também tem o relacionamento entre esses personagens então você tem as amizades as oh meu Deus quando as rivalidades os romances e todo mundo que é versado de One Piece meio que já decorou já sabe isso de cor salteado então mesmo pra quem tá entrando nesse universo de cabeça e não sabe alguém como eu que por exemplo não acompanha o anime não acompanha o mangá e sabe só que aparece mais aí no no YouTube na mídia você ainda vai consegue encaixar essas duas partes e ter ali uma experiência bastante intrigante eu quero dar um destaque pro estilo da Ichiro Oda que é um dos mangakas mais influentes e ele do lado do Akira Toriyama ele desenvolveu esse estilo olha o Carl tá recomendando o anime bota o comentário dele aí pra nós eu não espero eu tô acostumado a ver o o estilo do anime transicionar pra um pra um jogo pra um filme mas ele fica essa coisa meio não não tá par com arte original eu acho que o One Piece Odyssey ele foi um pouco além e mesmo que nas animações ele não esteja tão expressivo os traços e as cores vivas deixam uma cara muito não tem como você falar que não é One Piece então eu quero dar a elogiar essa parte do jogo porque na caracterização não tem como você se você mexer um pouquinho aqui você mexer um pouquinho lá os fãs vão reclamar a galera vai apontar e no tempo que eu joguei o jogo até agora eu tô só absorvendo e absorvendo e o sistema de RPG dele que eu quase não falei nada dele é um de turno que você tem um triângulo de elementos ali papel pedra tesoura cada personagem tem a sua própria classe cada turno você pode selecionar entre eu acho que uma coisa que ele faz que é bem interessante que é separar algumas batalhas eles separem em dois grupos diferentes então você tem dois personagens aqui dois personagens lá e você tem que decidir quem vai liderar o ataque para desencadear ali uma série de ataques que vão usar vantagem das forças do grupo e tirar a vantagem da fraqueza dos inimigos os personagens originais que eles estão introduzindo nesse jogo eu ainda estou entendendo um pouco mais sobre eles eu acho que eu tomei um pouco de um spoiler no trailer da DLC mas isso não é um problema eu acho que para todo mundo que assiste que gosta de One Piece sabe que o verdadeiro valor está no poder da amizade entre os personagens que é uma coisa muito sentimental é uma coisa muito bonita muito fácil de você se encantar por eles e por enquanto eu estou eu quero jogar mais eu quero terminar pelo menos o Odyssey a tempo de sair de pegar a expansão e eu acho que se você não é um um fã de One Piece e está procurando aí uma porta de entrada eu acho que o One Piece Odyssey ele oferece algo muito mais um investimento muito mais interessante que você pegar outras ofertas de jogos de anime como por exemplo um jogo de luta ou um jogo de musou um jogo de estratégia eu acho que por escolher o RPG de turno como o gênero da vez eles têm muito mais oportunidade de desenvolver uma história interessante uma história intrigante e que de novo você não precisa acompanhar o anime você não precisa acompanhar o mangá para poder aprender mais sobre esse universo muito bom paulão eu ia pedir para você agradecer a sua presença aqui pela resenha mas como a gente já está quase no final da live eu já vou ler as notícias aqui que a Monique Alves separou para a gente encerrar pode falar leia para nós vamos ler aqui a primeira notícia de toda gente vamos lá vamos curtindo vou compartilhando vou curtindo vou compartilhando Amazon Games e Middle Earth Enterprises anunciam o novo jogo de O Senhor dos Anéis você deve ter acompanhado Paulão o IGN deu bastante destaque Amazon Games e a Embracer Group por meio da sua subsidiária integral Middle Earth Enterprises parte do grupo operacional Free Mode anunciaram ter chegado a um acordo para que a Amazon Games desenvolva e publique um novo jogo online de multiplayer em massa um MMO baseado em Senhor dos Anéis de Tolkien o novo jogo será um MMO RPG de aventura em mundo aberto ambientado na Terra-média envolvendo as adoradas histórias de O Hobbit e a trilogia lendária de O Senhor dos Anéis o título está nos estágios iniciais de produção com a Origin County da Amazon Games os mesmos criadores do popular MMO de mundo aberto New World liderando o desenvolvimento a Amazon Games vai publicar o jogo globalmente para PCs e consoles detalhes adicionais incluindo o cronograma de lançamento serão compartilhados em uma data posterior eu vou ler as notícias em sequência Paulão e aí você comenta no final pode ser? pode ser vamos lá então você quer que eu fale um pouco do não, não então vou ler em sequência e você comenta no final beleza entendeu? vamos lá o Carl também publicou uma análise lá no Drops de Jogos sobre a a inclusão dos games na lei Paulo Gustavo quase em resposta ao próprio equívoco Lula inclui games em lei de fomento e aí tem essa comparaçãozinha aqui com o Mário a administração do governo Lula parece manter um pé em cada canoa quando o assunto é desenvolvimento e o mercado de jogos digitais no país ministros fizeram colocações atrapalhadas e o próprio Lula vociferou contra os games com uma percepção equivocada e pauta confusa como já relatado aqui no Drops de Jogos de forma muito positiva no entanto o presidente deu mostras de não ter esquecido do compromisso assumido com interlocutores da cartilha Lula Play que é a rede progressista de games RPG entregue ainda em 2022 durante a campanha um dos pontos centrais do documento reside na criação de oportunidades para o setor incentivando a produção de jogos nacionais e a geração de empregos aos jovens em um segmento atrativo que mantém crescimento consistente em todo o mundo como revelou o nosso site com exclusividade os games estão entre os projetos que podem pletear recursos por meio do decreto 11.525 que regulamenta a lei complementar 195 conhecida como a lei Paulo Gustavo que destina recursos federais na ordem de 3,8 bilhões de reais para municípios estados e o distrito federal para investimento na produção de eventos culturais metade desse valor ou quase 2 bilhões de reais deverá ser empenhado no apoio de produções audiovisuais nas quais se inserem os jogos digitais é uma notícia bem-vinda após as recentes declarações que sugeriam algum interesse no setor apenas como manobra eleitoreira a exemplo do que declaravam os opositores do governo recém-eleito o Cal faz uma ele relembra aqui nesse artigo mais extenso que é uma análise dos tempos do Ministério da Cultura sobre o Gilberto Gil em 2004 que o Gilberto Gil diz que era preciso valorizar a ação de jovens desenvolvedores nesse segmento que como a literatura o cinema e a TV no passado vem enfrentando desconfiança desde a década de 80 é uma boa análise eu vou jogar o link aqui no nosso chat para que vocês leiam esse texto completo vamos para as últimas três notícias que é dos nossos amigos lá do Combo Infinito que a Monique separou aqui deixa eu só acertar uma coisa aqui antes da leitura é o Eila novo jogo dos criadores de Phobia ganha novo trailer assustador a Pulsatrix estúdio estúdio do aclamado Phobia Sandif na Hotel divulgou o primeiro trailer oficial do novo jogo brasileiro de terror Eila o jogo está em desenvolvimento com base na Unreal Engine 5 e atualmente pode ser apoiado pelos interessados através da sua plataforma através da sua página no Catarse tem a página completa da campanha o clipe chama atenção pelo alto nível de imersão e visuais realistas sendo possível observar a quantidade dos detalhes nos mapas as áreas externas e internas além de efeitos de partículas em tempo real essa daí é uma notícia bastante importante vamos então só para mais duas notícias depois eu vou voltar para essa do Eila que eu vou exibir o trailer aqui para a gente mas o Zelda Tears of Kingdom atinge recordes de vendas na Grã-Bretanha mesmo poucos dias após o lançamento o enorme sucesso de The Legend of Zelda Tears of Kingdom já alcançou o seu primeiro recorde de acordo com dados da consultoria GFK compartilhados pela Games Industry Biz pelo Christopher Dring o jogo vendeu 54% a mais do que Hogwarts Legacy na Grã-Bretanha que vendeu bastante aliás ou seja Tears of Kingdom precisou de uma quantidade inferior de 100 horas para tornar-se o jogo mais vendido de 2023 em uma das regiões mais importantes da indústria além disso é o quarto jogo mais bem sucedido da franquia no Reino Unido em termos de receita obtida ampliando o tamanho enorme do feito alcançado pela Nintendo os números exatos não são divulgados mas é só para vocês terem essa estimativa e a GFK é uma consultoria de respeito o Summer Game Fest confirma Xbox Playstation e mais as principais empresas de games estarão mais uma vez no Summer Game Fest o evento se tornou um dos principais do calendário de games e confirmou a presença de duas das três gigantes a Playstation e a Xbox entre os mais de 40 parceiros que apresentarão conteúdo durante a tradicional temporada de anúncios outros nomes como Capcom Activision Electronic Arts Epic Games escrever errado aqui é Epic Games Devolver Digital Square Enix Warner Bros e Ubisoft também marcarão presença elas aparecerão inclusive ao lado de outras companhias do setor de games como a Razer e o Steam bem como fabricantes de tecnologia que também possuem iniciativas focadas como é o caso da Samsung ou do Festival de Cinema de Tribeca então aqui tem a relação das empresas antes de ouvir os seus comentários Paulão vamos ver só o trailer do Eila e aí eu queria que você desse as suas impressões aí todas essas notícias que eu coloquei eu realmente vou ter que terminar a live meio correndo que eu tenho outra para fazer hoje tranquilo vai lá e aí Amém. 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 Rapaz. Bom, hein? Ele começa com uma pegada meio sci-fi com letreiro e ele transforma em um horror meio Clive Barker. Interessante. Meio Almodovar também, né? Eu achei meio parecido o monstro. A coisa que eu fiquei um pouco distraído, assim, eu entendo, é um trailer de conceito pra você poder atrair o pessoal que vai investir no Catarse. Mas por que ele tinha um pixel branco no meio da imagem? Eu tava me questionando aqui. Era uma retícula aquilo porque... Tá, ok. A ideia de você ter um... Aquilo não precisa ser gameplay, mas você tá ensaiando gameplay. Enfim. Só isso que eu acho que eu podia não estar no trailer, mas tudo bem. Porra. Que legal. Novos jogos a caminho. Vamos fazer por ordem aí de chegada. Eu não sei o que a Amazon tá pensando, o que eles vão fazer, porque a Amazon deu... Meteu os pés pelas mãos várias vezes durante o desenvolvimento de jogos aí pra uma plataforma. Aparentemente a solução não é só você botar dinheiro. Então eles tiveram alguns fracassos ao longo do caminho. New World foi um deles porque o jogo que ele saiu, mas não saiu, mas quando saiu quebrava o PC. E agora eles estão investindo na propriedade intelectual do Senhor dos Anéis, que teve um lançamento recente na forma de gacha. Não é o meu estilo de jogo preferido. Mas parece que tá dando certo, porque aparentemente eles deram a largada aí no novo projeto. Com a Embracer Group que comprou as franquias Deus Ex, Tomb Raider e Hitman. Não, acho que Hitman não, mas Deus Ex e Tomb Raider da Square Enix por uma pechincha. Porque a Square Enix achando que na época era uma boa ideia investir em NFTs. Acontece. Eu não sei o que pensar muito sobre isso, porque a Amazon não tem um repertório muito interessante. A Embracer ainda tá se aprovando no mercado. E a última vez que a gente viu o jogo do Senhor dos Anéis era o Gollum, que tá pra sair e tá um desenvolvimento muito conturbado. A gente não sabe o que vai ser esse jogo. Então, dedos cruzados, mas assim, minhas expectativas estão lá embaixo. Com relação à lei Paulo Gustavo, eu tô animadasso pra ver o que isso vai virar lá na frente. Eu acho que quando a gente entrou, quando eu entrei pra prospectar esse cenário de desenvolvimento de games, eu acompanhei muito do cenário índia aqui de São Paulo, pelo Spin, pela Big, pelos eventos durante a virada cultural, Gems e afins. E depois que a gente falou, eu falei isso lá quando a gente teve o evento da Fla Pegasi. E, novamente, agora a gente tem um novo sopro aí de vida. muito dinheiro sendo investido em projetos e... Pô, que legal. Eu acho que daqui a uns três, quatro anos a gente vai ter jogos brasileiros de um país... Acho que tem uma coisa importante também dessa notícia, que volta no que aconteceu... A declaração do Lula foi hiper infeliz. Sim. Foi uma fala equivocada. Foi uma fala que depois a gente conversou com pessoas de dentro do governo e vem em cima de um relatório que é sério, falando sobre comunidades tóxicas de games, mas vale sempre aquela máxima. Gente, político cagado em declaratório é perdoável. A questão é o que ele vai fazer efetivamente no cenário. Não adianta fazer quatro reduções de impostos e quebrar a economia para o dólar ficar a seis reais no Brasil. A conta não fecha, para usar um jargão aí dos economistas de direito. Não estou nem sendo aí um cara mais flexível, que seria o caso dos economistas mais à esquerda. Mas eu acho que o Lula está no modo talvez show don't tell. Acho que é mais importante isso do que ficar fazendo média ou falando o que a comunidade gamer quer ouvir. O que o desenvolvedor brasileiro precisa de investimento, o que o cenário de esportes precisa de espaço, de reconhecimento e o que o mercado consumidor precisa é de meios. E esse mercado realmente precisa de uma redução de impostos para estimular o consumo. São coisas diferentes para um único setor e é complexo mesmo isso. Sim. E a gente teve um dia recheado de boas notícias. Eu acho que não cabe falar. A outra eu não vou falar aqui na live. Deixa para a outra live. Mas assim, fechando aí com o Aila... Perdão, estou pulando. Teve o Senhor dos Anéis, o Paulo Gustavo e o Aila. Zelda que vendeu para caramba. Mas isso não é exatamente uma novidade, né? Não é também esperado. E aí a gente teve o Aila que... Eu lembro que quando... E o Summer Game Fest com as empresas também não é exatamente uma novidade. Sim, eu achei isso muito legal porque parece intriga de colegial. Porque todo mundo meio que deu o bolo na E3 e aí aparecem as empresas confirmadas. Todo mundo vai para a festa... Todo mundo vai para a casinha na árvore do Summer Game Fest. Para a festa do Jove Killer, né? Exatamente. Então... A festa mudou nada, só de endereço. Então... É isso. É isso. Paulão, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença de todos. Eu vou para uma live, só que é sobre outros assuntos. Vamos abordar lá. E estão bombando aí as redes. Então é isso, gente. Vida longa e próspera, meus queridos. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa semana, bom descanso. Tchau, tchau.